olha agora, agora nós estamos subindo, começa nessa ladeira aqui, esse morro aí pega pra mim por favor, eu agora estou filmando, filmando a gente aqui, pode filmar vocês? já está gravando aqui, então, ali na frente tem a Serra do Mursa, Serra do Mursa, serra muito conhecida né, e aqui é o Jardim Bahia na frente, aqui é o Jardim Betioga, aqui na frente, e vamos subindo nessa ladeira aqui, para ir naquele monte lá em cima, naquela torre lá, é, a gente está fazendo aqui um teste, fazendo um teste para ver se, se a gente aguenta chegar lá em cima né, já estamos cansados, eu pelo menos estou cansado, pelo menos estou cansado, mas, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, ali na frente, é a Vila Imoré, Vazia Paulista né, que é Vazia Paulista, aqui já pertence a Jundiaí, esse monte aqui, já pertence a Jundiaí, esse monte aqui, vamos ver quem consegue chegar lá, já estou cansado, é, é, é o monte aqui da, da torre, tem uma torre ali, em cima ali, e aqui é um lugar muito sossegado, com algumas restrições né, temos que ter cuidado, porque, é difícil né, essa torre, essa torre está, essa torre está desativada, essa torre aí, não, não, isso que eu estou falando, está desativada, é, aqui é, aqui é, aqui já pertence a Jundiaí, é, já começou, as queimadas né, não é bom para ninguém, a queimada, queimada só traz prejuízo e perigo né perigo também tem umas pedras aqui umas aves antigas aqui ó ali é o Bahia 2 nós estamos vendo aqui no começo foi feita uma estrada aqui para o pessoal dar assistência naquela torre ali uma torre celular né mas estamos subindo essa vadeira aqui que não é fácil aliás quem me conhece nos meus vídeos tem muitos vídeos Zé Francisco P.E. tem muitos vídeos ali de Pernambuco né também agora de Jundiaí também sabe que eu tenho muitos vídeos né e aqui tá difícil né é que os companheiros aqui que gosta de fazer caminhada não sabemos a condição física de cada um mas pelo jeito vai indo bem pelo jeito eles vão indo bem né eu já estou já estou querendo pedir água né hoje aqui tá fazendo frio hoje né tá nublado aqui em São Paulo é muito frio né então já vem gente lá já vem gente lá de cima da serra da montanha é vamos vamos pelo jeito são gente gente da gente né tranquilo sossegado mas aqui tá tá difícil bom dia bom dia bom dia bom dia ali na frente tá o Meima Urial Parque da Paz naquele alto ali embaixo Clube dos Metalúrgicos né aqui de Juninho aí e as montanhas né as montanhas na frente ali já teve gente descendo da lá se é que tá ou mora lá tem caminho que sai ali né tem caminho sem sã de sã de virtude né eita rapaz 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 eu achava que não dava nem pra vim aqui isso é que eu sabe essa noite pra descer pra descer então ali tem um bosque ali muita gente vem aqui pra passar umas horas né com essa seca perigoso é só até a fogo né a torre ali ó a torre ali ó nós vamos colocar no Youtube pras pessoas deixar aqui como uma lembrança né aqui o pessoal cuida de cria aqui umas vaquinhas aqui uns boi hein cria boi nesse lugar aqui umas terras que tão aqui há muito tempo nunca vi nunca vi aqui ninguém aqui só pessoas que vem aqui pra ver a montanha né e a vista de longe aqui ó aqui ó aqui é um lugar meio abandonado tudo cercado aqui à toa aqui ó aí em cima aí ó pronto chegamos no ponto culminante aqui da da serra né serra serra aqui do pertence a Jundia aí então aqui nós vamos filmar também aqui um um pouco aqui do da serra do Jundia ali na frente ali né ali na frente do Jundia aí aqui também né ali tem um uma placa ali escrita 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 Jesus né Jesus é um nome que todos proclamam mas tem que ter a fé também né tá escrito Jesus quatrocentos e vinte Alex marcado aqui ali a Casas Bahia ali o depósito a Casas Bahia na frente também ali ó o depósito ali na frente é Jundia aí né muito bom muito bom isso aqui é um bosque né aqui é um bosque que o pessoal faz lazer por aqui hoje tá frio acredito que não tenha ninguém aqui né e às vezes é bom nem ter né mas é um bosque faz parte da vida né quantas vezes aí vem nesse bosque aqui só umas horas aqui mas aí pessoal vem aqui né se divertir se distrair faz parte da vida né é nada ruim né nada ruim essa montanha aqui em Jundia aí em Jundia aí estado de São Paulo lugar lugar que a gente conhece há muito tempo desde 69 né aqui umas madeiras velhas aqui antigas olha lá velha aqui ó antiga né olha aí um bosque aqui pequeninho pequeno bosque né mas que o pessoal aqui fazem suas festas suas brincadeiras aqui ó é isso aí tem até lugar de sentar aqui ó nos bancos Jundia aí montanha do aqui desta serra pra lá é Santa Gertúria né bairro de Santa Gertúria ali pra trás ali e é isso aí bom dia hoje é doze hoje é doze de agosto dois mil e vinte e um né dois mil e vinte e um tá nublado hoje um jeito de fazer muito frio bom dia um abraço a todos dê um joinha neste vídeo curta que só faz bem pra mim tá bom e como não pra você também conhecer mais esse bosque essa montanha aqui bom dia um abraço um abraço